Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, médico veterinário, esse aqui é o nosso canal Dica do Veterinário e eu estou aqui hoje para trazer para vocês mais uma dica para as pessoas que têm felinos então muitas pessoas mandaram comentários pedindo vídeos para gato, dando dicas de como cuidar do gato e tal a gente fez um outro vídeo explicando como é que a gente faz para evitar ou para tratar o problema urinário aquele gato que tem aquela obstrução urinária e não consegue fazer xixi e a gente comentou no vídeo que a gente precisa basear sempre a alimentação do felino, sempre dos gatos com uma ração de boa qualidade, não posso economizar com ração de gato gato é um pouco mais específico, um pouquinho mais chato com relação ao cuidado de saúde do que o próprio cão então eu preciso sim comprar uma ração de boa qualidade se eu comprar ração de baixa qualidade, aquelas rações por quilo, aquelas rações baratas a gente vai ter problema digestivo, problema nutricional e mesmo problema urinário outro ponto é que os felinos eles têm um hábito desértico ou seja, eles não têm costume de beber água então tem até aquela rixa dos felinos que eles não gostam de água tem alguns que são acostumados mais e acabam gostando até, não se incomodam tanto mas eles não têm o hábito de beber água esse hábito é a gente tem que criar, a gente tem que estimulá-lo constantemente se você tem um filhotinho, está aí uma ótima dica, uma forma de você incentivá-lo desde pequeno então colocando vários potinhos de água pela casa então você vai espalhar vários potinhos de água em todos os campos, em toda a casa porque gato tem o seguinte pensamento ele até está com sede, mas ele pensa puxa, eu tenho que ir lá na cozinha para beber água ah, não vou, vou ficar aqui ele acaba ficando, ele tem o hábito mais preguiçoso se o potinho de água estiver bem à frente dele, talvez ele beba então o fato de a gente colocar vários potinhos de água pela casa facilita com que talvez ele beba mais água e diminua a existência de problemas urinários outro ponto é que o gato acaba sendo um pouquinho mais chato é que ele só bebe água fresca então você tem gato, você vai notar que ele tem o costume de sempre subir na pia subir para lamber a água da louça ou beber água diretamente daquela água que fica, aquela aguinha que fica pingando na torneinha na torneinha do banheiro ou meio do invaso sanitário ele tem esse hábito de beber sempre água corrente ele gosta mais de água corrente então eu tenho que ir beber água fresca então eu tenho que colocar vários potes de água pela casa mas ele está trocando isso aí ao longo do dia diversas vezes para fazer com que ele beba bastante água um outro truque que funciona muito bem também para alguns feridos é a cascatinha existem vários bebedouros vendidos já no pet shop que tem aquela cascatinha que é uma fonte que fica fazendo aquela água ficar circulando e isso acaba estimulando também o gato a beber água ele se estimula a beber então a gente colocando várias fontes ou pelo menos uma fonte para ele tende a fazer ele beber mais água então são algumas técnicas que a gente utiliza para evitar que ele não beba tanta água evitar que ele possa ter problemas renais problemas hepáticos ou mesmo o quadro de obstrução urinária lembrando sempre que a alimentação tem que ser rigorosa apenas a ração e a gente tem que oferecer sempre uma ração de boa qualidade não recomendo dar ração barata para gato não recomendo dar qualquer ração essas rações por quilo dá sempre uma ração de boa qualidade premium pelo menos no mínimo prêmio mas o melhor seria uma ração super prêmio não economize com gato porque com a alimentação porque você vai acabar tendo gasto depois com veterinário e outros problemas de saúde que podem inclusive danificar a saúde do seu animal podendo diminuir o tempo de vida útil dele diminuir o tempo de vida de qualidade de vida que ele vai ter então tenham bastante cuidado com relação a isso tá bom gente? essa era a dica que eu queria passar para vocês hoje espero que vocês tenham gostado recomendo esse vídeo também para outros amigos que você sabe que tem gato que se preocupe e quer cuidar bem e a gente tem lá diversos outros vídeos no nosso canal acessa lá curte a nossa página se inscreve aqui embaixo para receber os próximos vídeos dá um curtir no nosso canal ajuda a gente a crescer muito obrigado e se vê no próximo oi é a a e boa Obrigado.